Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes! Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Jesus, hoje, estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 e 23. E esse versículo fala o seguinte. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará, e eles se entreteceram muito. É, mais uma vez, Jesus fazendo uma autorrevelação do seu martírio. Jesus aí já estava, mais uma vez, levando para os seus discípulos a questão de que ele passaria pela mão dos homens, que seria crucificado, mas que, ao terceiro dia, ressuscitaria. Os discípulos, mais uma vez, se entreteceram porque não tinham entendido muito bem a coisa. A gente vê que, na primeira, quando Jesus fala isso, Pedro repreende Jesus. Jesus fala aquela passagem, afasta-te de mim, Satanás, tu é pedra de tropeço. Lembra que tem até essa passagem que nós estudamos há pouco tempo atrás? Ali, Jesus já havia avisado sobre os eventos que iriam se suceder. E aqui, ele volta a falar, porque fica claro, a gente estudando o evangelho, que os discípulos não haviam ainda conseguido compreender o alcance das palavras do Cristo. Jesus falando, mais uma vez, que iria padecer, que iria ser crucificado, mas aqui ele já bota um adendo. Ele diz que, ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Ele estava aí, reafirmando, preparando os discípulos para esse momento, que seria um momento crucial e um momento muito forte, aonde exigiria uma fé mais consolidada dos seus discípulos, um entendimento maior. E a gente observa que, até então, isso não havia ainda acontecido. E quando a gente vê o fato mesmo, o fato ocorrendo, que Jesus é preso, a gente observa pelas atitudes dos apóstolos, que eles não haviam entendido mesmo, e só conseguem realmente compreender o Cristo um pouco mais quando ele reaparece, inicialmente a Maria Madalena, e depois aos dois na estrada de Maú, e depois a todos, quando estavam já reunidos, escondidos, é claro. E aí Jesus ali consegue reverter aquela situação que era de pânico e fazer com que os discípulos seguissem realmente com mais coragem, buscassem dar continuidade a essa tarefa que Jesus tinha iniciado na Terra, que era a de mudança do nosso planeta. Ali, naquele momento, Jesus estava iniciando a transição para o mundo regenerado. Os tempos estão chegados, dizia o Cristo. E ali começa a grande transição que nós estamos agora vivendo, parece o seu ápice, onde tudo indica que nós estaremos mais daqui a algum tempo vivendo num mundo regenerado. O Emmanuel fala, através de Chuchavé, que em 2057 nós seríamos um mundo regenerado. Então, estamos aí caminhando para isso. Esperamos que realmente isso se concretize e a gente, passando esse período aí negro que nós estamos vivendo, a pandemia, tenhamos um progresso da humanidade no que diz respeito à questão moral e ética mais acentuado e que os grandes desvios que nós estamos observando realmente deixem de ser preponderantes no mundo. Vamos lá, a primeira palavra, a chave, é dia. Jesus diz que ao terceiro dia ressuscitará. Vamos buscar aqui o termo dia no Antigo Testamento. Deus fez separação entre a luz e a escuridão. E Deus começou a chamar a luz de dia, mas a escuridão o chamou de noite. Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 4 e 5. Aqui, a palavra dia refere-se às horas de claridade do dia, em contraste com as do período noturno. No entanto, o registro depois usa a palavra dia com referência a outras unidades de tempo, de duração variada. Tanto nas escrituras hebrais, que é o Novo Testamento, como nas gregas a palavra dia, que é iom, que é hebraica, e a grega e-mera, e-mera. É usada em sentido literal e também figurativo ou até mesmo simbólico. Era uma língua, eu sempre gosto de dizer isso para todos. É uma língua pobre e a gente tem que entender bem o significado dessas palavras para a gente entender o que Jesus dizia. Existe muita controvérsia sobre a questão de Jesus foi crucificado na sexta-feira e aí, o sábado de aleluia, ele já ressuscita e foi ao terceiro dia. De sexta para sábado não são três dias no nosso calendário, mas a gente tem todo um período diferente na visão dos nossos irmãos judeus. O dia solar, a unidade fundamental do tempo, é determinada por uma rotação completa da Terra em torno do seu eixo, desde o momento em que o Sol deixa o meridiano, o ponto mais alto que atinge ao meio-dia, até que volta a ele. Esse dia solar ou civil, em certos países, é atualmente dividido em dois períodos, de 12 horas cada um, ou em outros é calculado por um período de 24 horas. Entretanto, nos tempos bíblicos, usavam diversos outros métodos para dividir o dia. A gente vai dar uma olhada nisso para a gente poder entender. O dia dos hebreus começava à noitinha, após o pôr do sol, e terminava no dia seguinte ao pôr do sol. O dia, portanto, ia da noitinha à noitinha. Deveis observar o vosso sábado, de noitinha à noitinha. Está em Levítico, capítulo 23, versículo 32. Isto segue o padrão dos dias criativos de Deus, conforme indicado em Gênesis, capítulo 1, versículo 5. Então, a gente vê que isso está mais ou menos estabelecido lá no Velho Testamento. Então, o que a gente sabe? Começava o dia à noitinha e terminava à noitinha. Então, vamos lá. Sexta-feira. Jesus foi crucificado na sexta-feira, durante o dia. Sexta-feira, durante o dia, um dia. À noitinha, começou o segundo dia, certo? No sábado, quando o pôr do sol aconteceu, começou o terceiro dia. E aí Jesus ressuscita. Ao terceiro dia. É assim que se conta o tempo judaico. Então, sexta-feira, durante o dia, era o primeiro dia. Ele estava no primeiro dia. De sexta-noite à sábado à noite, segundo dia. E ele, ao pôr do sol, segundo dia. E aí, quando começa a noite de sábado, o terceiro dia foi quando Jesus... Ao terceiro dia. Ele não disse que depois de três dias. Ao terceiro dia. Então, a gente entende isso. Fica mais fácil. Os hebreus, gente, não eram os únicos a contar o dia, da noitinha à noitinha. Também os finícios, os númidas, os atenienses, o faziam igual. Os babilônes, por outro lado, contavam o dia do nascer do sol ao nascer do sol. Ao passo que os egípcios romanos contavam de meia-noite à meia-noite. Conforme a gente faz hoje em dia. Então, a gente vê que existiam várias maneiras aí de se fazer a contagem do dia. Nos dias do ministério terrestre de Jesus, era comum o costume de dividir as horas em horas o período de claridade do dia. Assim, em João, capítulo 11, versículo 9, Jesus disse... Então, a gente vê que a terceira hora não seria três da manhã. E seria, sim, às nove horas da manhã. Olha como a gente tem um horário aí mais complicado. Quando Jesus, cansado de uma viagem, estava sentado junto à fonte de Jacó, era cerca da sexta hora, ou meio-dia. Seis, com seis, doze, meio-dia. Que foi também a hora em que Pedro ficou com muita fome em Jope. Conforme está em João, capítulo 4, versículo 6. Em Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Foi também por volta do meio-dia que uma escuridão caiu sobre toda a terra até a nona hora. Ou por volta das quinze horas, quando Jesus inspirou lá na cruz. Conforme está em Mateus, capítulo 27, versículo 45 e 46. E em Lucas, capítulo 23, versículo 44 e 46. Esta nona hora era também chamada de a hora da oração. Conforme está em Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 10, versículo 3. E 4 e 30. Assim, a sétima hora seria por volta das 13 horas. E a décima primeira hora, por volta das 17 horas. Conforme está em João, capítulo 4, versículo 52. A noite também era dividida em horas naquele tempo. Conforme a gente pode ver em Atos, no capítulo 23, versículo 23. Dando sequência aqui. O verbo, ovitepedelze, que apenas ocorre por duas vezes no Novo Testamento. Aparentemente significa que quando se juntavam ao redor de Jesus. Eis outra advertência sobre a morte e o sofrimento de Jesus. Com paralelos em Marcos, capítulo 9, versículo 3 e 32. E em Lucas, no capítulo 9, versículo 43 e 45. Neste Evangelho de Mateus, Jesus fala da proximidade de sua morte por três vezes. A gente observa isso no capítulo 16, versículo 21. No capítulo 17, versículo 22. E no capítulo 20, versículo 17 e 19. Ele fez soar o grande sino de um desastre iminente. Foi uma ocasião solene. Nessa ocasião, porém, não houve nenhuma promessa de ressurreição. Nessa agora que a gente está vendo, Jesus fala que é o terceiro dia e ele voltaria. Então, a gente observa que Jesus começa a mudar um pouco o entendimento. Falando de forma mais clara para os discípulos. Preparando eles. Porque a situação se adivinhava, não era fácil. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade Apresentação, Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 22 e 23. Que fala o seguinte. Ora, achando-se ele na Galileia, disse-lhe Jesus O Filho do Homem será entregue na mão dos homens e matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará e eles se entristeceram muito. Então nós estamos aqui falando sobre o segundo anúncio do Cristo sobre a questão de que seria entregue que iria ser levado à cruz que ele não cita a cruz mas que ele seria entregue na mão dos homens que ele morreria e que ressuscitaria o terceiro dia. É o segundo anúncio Jesus ainda vai ter mais um lá no capítulo 20 mas a gente observa que ele está repetindo a informação porque na primeira já era para ter sido ficado registrado mas os discípulos não consideraram na segunda ele volta a falar e na primeira ele tinha repreendido bastante Pedro sobre isso mas parece que a informação dada não tinha sido devidamente captada pelos discípulos Vamos lá Reunidos eles na Galileia Viajaram pela Galileia aparentemente disfarçados embora como um grupo unido a gente observa que depois de toda aquela perseguição que estava tendo a Jesus Jesus deu um tempo A passagem de Março no capítulo 9, verso 30 mostra que essa viagem não tinha o intuito de servir de ministério Jesus realmente preferiu ficar incógnito Jesus ali tenta dar um descanso porque ele sabia que estava se precipitando já a situação porque os doutores da lei já estavam atrás dele que já queriam dar fim a vida dele então ele deu um tempo porque ele sabia que ele ainda tinha algumas coisas a realizar e ele deixa baixar um pouco a poeira e depois volta ao seu ministério e continuando aqui E tendo partido dali passavam pela Galileia e não queriam que alguém o soubesse O texto de Marcos revela a razão pela qual não ministraram mas preferiram ocultar-se do povo porque ensinavam os seus discípulos ele dizia o filho do homem será entregue na mão dos homens e o matarão Jesus aproveitou as circunstâncias da viagem e da reunião a fim de explicar com muita clareza as coisas horríveis que tanto ele como seus discípulos deveriam enfrentar dentro em breve já terminava quase totalmente o ministério da Galileia ele estava terminando ali aquela sua passagem pela Galileia e ele sabia de tudo que iria ocorrer Jesus tinha conhecimento do projeto que estava desenhado para a sua passagem na terra e estava começando a preparar os seus discípulos claro o preparo dos discípulos começava com toda a informação moral ética que Jesus vinha falando acerca das leis de Deus acerca das verdades da vida ele vinha preparando ele mas como ele percebeu que eles não conseguiam entender ainda o objetivo do Cristo porque eles tinham ideia daquele messias político aquele que tomaria conta que venceria os romanos que botaria todos os povos debaixo dos pés de Israel e não era esse o objetivo do Cristo a revolução que o Cristo viria a fazer era outra e não essa então a gente observa aqui com bastante clareza que Jesus já fazia alguma 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 distinção disso Jesus não tinha como objetivo se tornar um líder político revolucionário no que diz respeito ao que se imaginava pelos judeus da vinda do messias alguns intérpretes são da opinião de que o ministério dos setenta discípulos ocorreu depois dessa ocasião conforme está lá em Lucas no capítulo 10 mas daquela vez o ministério foi principalmente dos setenta discípulos e o próprio Jesus não apareceu muito mais publicamente o desígnio das autoridades de Rejola e matá-lo foi deliberado Jesus sabia que seus dias estavam contados claro pelo tudo que Jesus vinha fazendo o incômodo que ele estava causando aos judeus ele sabia que eles já estavam se preparando para um desfecho que não seria o adequado naquele momento então Jesus protelou um pouco mais isso por consequente aproveitou o tempo para instruir e preparar seu discípulo não somente para enfrentarem com força com coragem os acontecimentos mas também para sustentarem o seu trabalho e o seu reino após a sua ascensão após o seu desencarno e depois que ele deixasse o legado dele já com os discípulos ele sabia que eles seriam ter muita coragem para enfrentar os acontecimentos da prisão da crucificação de tudo isso mas ele sabia que o pior mesmo seria o pós disso os discípulos que eles iam ter que encarar o mundo eles seriam os representantes do Cristo seriam perseguidos pelos judeus pelos romanos alguns seriam mortos ele sabia disso tudo e então ele prepara esse grupo para que eles pudessem entender realmente o que seria viver isso tudo ele vinha preparando ele ia aproveitar aquele momento que ele estava só com os doze discípulos e ia passando essas informações e aí tem assim a palavra entregue está lá seria entregue aos homens esclareceu mais do que já revelara e subentende a traição mas mostra com clareza que as autoridades o prenderiam ele seria entregue Jesus deixa aí na subentendida do que alguém o trairia porque ele seria quem o entregaria alguém o entregaria mas ele deixa com clareza que as autoridades religiosas o prenderiam Jesus ensinou portanto que as controvérsias com as autoridades religiosas teriam grave consequência e se não fosse a promessa da sua ressurreição teriam consequências irrevogáveis na realidade não é nem só a promessa se não fosse a volta a ressurreição do Cristo as consequências seriam irrevogáveis porque os discípulos ficaram tão amedrontados que ficaram escondidos todos eles estavam escondidos e se não tivesse Jesus voltado apresentado a eles a verdadeira realidade da imortalidade da alma tudo teria terminado ali e ele continua e estes o matarão Jesus ensinou ali a doutrina da cruz já começava ali a introduzir a doutrina da cruz que ele seria crucificado os discípulos não compreendiam nem esperavam tal coisa e dificilmente poderiam entender as razões pelas quais Jesus precisava passar por uma execução tão vergonhosa porque ser crucificado era pior das mortes e eles não conseguiam entender isso as implicações eram imensas como seria possível o Messias o rei do reino político que eles imaginavam a esperança de Israel para ser livre do domínio romano viesse a morrer estupidamente por meio de uma execução reservada para os priórios criminosos como isso era possível é o que eles ficavam se questionando o texto de Lucas no capítulo 24 versículo 6 e 7 revela que Jesus falou da morte pela crucificação nessa mesma ocasião lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia quando disse importa que o filho do homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado ressuscite ao terceiro dia no paralelo de Lucas no capítulo 9 versículo 44 encontramos a ênfase explicada aplicada por Jesus e essas palavras fixai os vossos ouvidos as seguintes palavras segue-se a explicação sobre sua morte e ressurreição evidentemente Jesus usou de inteligência no ensino dessas verdades porque sabia que para os discípulos sua morte seria um grande choque ele vinha paulatinamente preparando ele a gente tem esses três relatos registrados de Jesus falando sobre isso mas há de se imaginar que em outras ocasiões Jesus também ia já preparando comentando falando do fato que iria ocorrer para que os discípulos ficassem preparados para que eles soubessem na hora H de que apesar de ser crucificado morrer fisicamente ele retornaria esse é o registro mais importante que ele ressuscitaria ao terceiro dia isso é o mais importante os discípulos se prenderam nesse momento na questão da morte e não aceitavam isso eles não estavam percebendo que Jesus estava fazendo um anúncio de que a morte não existe de que ele voltaria e ele falava fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras prestem atenção gente ele estava falando ele estava deixando bastante dando bastante ênfase a isso para que eles compreendessem realmente que ele voltaria que as coisas teriam um final diferente do que eles imaginavam e aí tem o final a última frase se entristeceram é óbvio que compreenderam partes da implicação mas não claramente não claramente Marcos no capítulo 9 32 de Lucas capítulo 9 45 mostra que a compreensão dos discípulos não foi grande eles não conseguiram aprender tudo eles só fixaram a questão da morte eles não conseguiram entender que Jesus voltaria ficaram tristes porque não conseguiram ver a segunda parte da frase Jesus disse que ele seria morto e o mataria mas ele retornaria ao terceiro dia eles só se fixaram na questão da morte é aquele ouvido seletivo olha como está escrito tanto em Marcos como em Lucas eles contudo não compreendiam isso e temiam interrogá-lo eles não conseguiam entender porque Jesus morreria receiavam aceitar a advertência e ainda esperavam algum acontecimento que os livrasse de tão grande tragédia eles tinham naquela cabeça isso tem que mudar não pode ser assim eles não conseguiam entender que sem a ressurreição do Cristo o cristianismo teria avançado sua tristeza era profunda porque a despeito dos seus esforços para evitarem admitir o fato a sombra negra da morte já se havia espalhado em suas consequências gente já estava já sendo estabelecido a questão de matar Jesus é claro que a predição sobre a ressurreição de Jesus não foi compreendida de maneira nenhuma não foi nem tanto nem naquele momento nem mais tarde somente Maria Madolena o que tudo indica compreendeu esse fato tendo aceitado e esperado o resto ninguém entendeu ninguém compreendeu ninguém conseguiu enxergar isso aí Jesus se mostra muitas vezes indignado pela falta de compreensão e ele repete repete a lição como um bom mestre até que o fato ocorreu e eles demonstraram que não tinham entendido nada mesmo e aí Jesus quando volta aparecendo inicialmente a Maria Madalena depois na estrada de Maú e depois aos discípulos sem Tomé depois com Tomé e aí todos compreenderam o que Jesus havia dito compreenderam a imortalidade da alma e com isso fica mais fácil vivenciar uma nova trajetória implantando aí o cristianismo na realidade porque partiram para o mundo sem medo ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus até semana que vem A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro E情